Olá, eu sou o Kel. E eu sou a Laura. Os melhores momentos do canal 2023 é uma retrospectiva dele. Do Fala de Tudo. Só que se falou de Fala de Tudo, de melhores momentos, não sei se é verdade. Acho que é bem possível que seja os piores momentos. Porque é um dos piores vídeos que eu gravei foi do Fala de Tudo. Aquele que eu fiz o momento era a Copa Copa Volta. Ah, velho. Tem vários, né, velho? Tem, velho. Assim, ó, os piores momentos aí. Essa é a realidade, tá? Ai, respirem fundo. Ou será que teremos apenas momentos felizes? Apertem os cintos. E esse cabelinho super bem aí. É, velho. O cabelo tem vida própria, mano. E novamente está chegando mais um fim de ano. Um fim de ano no nosso calorento Brasil. Que gola. Games desgraçados! Esse ano que passou foi meio conturbado. Ih, ó o braço desse segurando. Mas não importa o quanto a vida tente nos derrubar. Ó o braço desse na ladeira. Vamos sempre nos levantar novamente e aconteça o que acontecer. Levanta e cai. Eita, puxa. Ela é uma do bem profissional. Só deixando claro, tá? E o que realmente importa é que sempre estejamos unidos. E aproveitando que já estamos no Natal. O Wolf falou que vai mandar 10 milhões e ele está gerando quantos vídeos? A quantos ele quiser por um período de 3 anos? Não, a gente assiste junto aqui no sofá, cara. 5, 5 anos. Não, assiste junto no sofá. Que tal dar de presente uma camisa do canal? Além de você ficar bonitão, você vai me ajudar a comprar mais ração. Tem de todos os tamanhos e cores. Para meninos e meninas. Só não aconselho muito a preta para quem tem gato em casa. Para tirar pelo de camisa é um verdadeiro morro nos bagos. Eu nem tiro mais, velho. E também temos o retorno das lendárias canecas. E ela veio nessa lindinha embalagenzinha. Os links de tudo estará na descrição e no comentário fixo. E já de antemão desejo um feliz Natal. E que o velho obeso do saco vermelho te preencha de presentes. E como de costume reunir algumas cenas desse ano que passou. Então vamos que vamos. Mostra o seu rosto. O que é isso? Essa é a luta livre greco-romana. Um esporte de muita agarração em roça em roça. E vence aquele que conseguir fazer as costas do oponente tocar no chão. E para isso vale de tudo. Tapa na cara para o chão de cabelo e até a dedada no olho. Deve ser um esporte muito legal de competir. Mas agora toda a atenção está voltada para o pastel de flamengo. É a chance dele vencer e conquistar o prêmio. Que animal. Foi comemorar e esqueceu de apertar o botão. É aquilo que eu digo sempre. Se a cabeça não pensa. A bunda apaga. Deu doce de mandioca. Agora sim um baita de um mãozão. Esse menino se chama Kali. E ganhou uma bala quem é e adivinhar onde ele nasceu. Na Índia. É óbvio que na Índia. Kali nasceu com uma mutação que deixou suas mãos assim. E mesmo com esses dedos de mandioca. Ele criou uma super habilidade. Que ele consegue fazer de tudo sem ajuda. Na verdade quase tudo. Se ele tentar tirar uma meleca. Ele arromba o nariz todo. Limpar a bunda então nem pensar. Mas uma grande vantagem que tem. É que ele pode colar todas as matérias da escola. Numa mãozada só. Infelizmente a família dele é muito pobre. E não tem dinheiro para pagar um tratamento. E é uma pena que na Índia. As vacas são sagradas por lá. Pois ele poderia ficar rico com abate de gado. Dando peteleco. Mas como isso não dá. Só lhe resta jogar pôquer profissional. Ele com certeza sempre teria maior mão. Essa desgraça confundiu tanta gente. Na época que virou até a reportagem de TV. É o azul e preto. Não. Eu não tenho outro. É branco e dourado. Onde você está vendo o branco? O branco é o papel. E eu tinha visto o branco e dourado. Agora eu estou vendo o azul e dourado. Para mim isso é dourado. E que é branco mesmo. E você? O que você vê? É impossível. Azul e preto. Ou vê branco e dourado. É branco e dourado. Quem ainda está vendo o branco e dourado? Não cabe assim. É inacreditável. O primeiro consenso já. O primeiro rei leão. Um dos mais clássicos da Disney. E aquele lugar escuro lá? Conta a história de Simba. Um lindo leãozinho que quando nasceu foi uma grande festa na África. Aonde até os animais que um dia seriam comidos por ele compareceram como os elefantes, as zebras e até os viados. E que quando crescer, iria se tornar o futuro rei da África. Só que ele tem um tio escroto chamado Scar. Um leão invejoso e que provavelmente dá rei no Kibe. Estranho. O Scar querendo se tornar o rei, não gosta nada do nascimento do Simba. Sarabe e eu não vimos você na apresentação de Simba. Foda-se. Desculpa aqui, filho de uma cabela. O que que eu fiz, desgraçado? Seu filho é de uma puta do caralho. Você deve ser um pedófilo. Filha de uma puta. E ele então volta o fone rolado com as sienas para matar o pai e o filho. Vamos matá-lo e Simba também. Grande ideia. Tadinha do pobrezinho do Simba. E então o Simba foge com o rabo entre as pernas para nunca mais ser visto. E depois de quase morrer de fome igual a um venezuelano. Ele faz novos amigos. E consegue sobreviver comendo só insetos. O que é isso? Comida? O que parece? Que nojo. Gostou de buceta? Não, não, não. Sim. Que loja. Que loja. Como vocês podem ver, ela nasceu com uma amortização que deixou seus pés igual a umas patas de mamute. E com dedos que preenchem o pé dela em 180 graus. Sua hebra rin lá calçava 58. Aqui cada dedo calça se 80 graus. Ela acabou de fazer aniversário, né? A mulher é a menor mulher do mundo. Ela fez 34 essa menina aí. Abraham lá calçava 58. Aqui cada dedo calça 62. Totalizando um pé de tamanho 457. Mas coitada mesmo é sua pobre família. Que tem que matar dois jacarés e meio para fazer o couro do chinelo. Mas como sua família é pobre. A super pé tem que ficar andando descalça por onde ela mora a maior parte do tempo. Seu pé é tão grosseiro que se ela pisar num galho de bananeira ela vai tirar como se fosse uma farpa. Bem que ela podia tentar carreira no futebol feminino. Acredito que ela seria uma excelente batedora de pênalti pois cada dedo chutaria a bola de uma forma diferente. Esse aqui aconteceu algo bem inusitado. Esse homem com cara de ex-presidiário participou da sexta temporada do Masterchef. Mas foi uma participação bem humilhante. Toda vez os jurados o ridicularizavam como se ele tivesse servido a diarreia do diabo para eles comerem. Sua comida está horrível. Faz tempo que eu não como uma coisa tão boa. A massa está nojenta. Mas o sabor do teu prato é um sofrimento. Levava cada trolhada verbal que dava até dor. E a única coisa que ele conseguia com isso era estender o seu tempo de tortura. Boa sorte. Ah é? E ele não saiu fora porque tinha alguém que era pior do que o bicho. Mas nesse dia sua sorte foi para as cucuia. Depois de várias semanas sendo alvo de deboche e tendo sua comida comparada a estrume, ele finalmente foi eliminado do programa. Mas se você achou que depois de tudo isso ele ia deixar barato? Não. Ele não ia embora sem tirar alguma satisfação. A goiabada é muito pesada. E o Jacarro achou um pedaço muito salgado. Marcos, sabe o que eu acho de você mesmo, cara? Pois não, pode. O que que você fez agora, tu lembra? Em lojinha, sei lá. Está pegando no seu olho. Pode falar. Tenho medo. Atrás dessa casca, você é um dos caras mais sensacionais que eu tive o prazer te conhecer na minha vida, cara. Se alguém encara o que vocês falam como bronca, azar deles. Tudo isso aqui é feedback para a gente crescer. Ah, não é verdade. Apanhou, apanhou, mas no final gostou. Eu nunca vou esquecer. Igual mulher de bandido. Não. A mulher despescoçada. Ai, eu não. Essa é a Tiffany. Uma mulher que tem 15 centímetros de tronco e o resto de perna. Ela é considerada a mulher com o pescoço mais curto do mundo. E que acabou deixando ela assim parecida com uma irmã perdida do grudo, meu malvado favorito. E mesmo assim, ela sendo toda travadassa e troncada. Ela perseguiu o seu sonho e escolheu para ela a profissão mais impensável possível. Bailarina, né? Dançarina de balé. Caramba, lembrei, hein, doido? Lembrou muito. Olha lá. O bicho está chorando já, velho. O bicho já estava chorando. Esse aqui vai muito reto para o inferno, velho. Esse aqui não faz escala, velho. Ele vai sem... Olha só que tudo da puta, velho. Ele vai muito sem escala, cara. Olha isso, velho. Isso porque no momento todo mundo de obra dá um sasreco na chinesa. E quando ela estava prestes de levar o tronco do nado africano, a chinesa o mete numa máquina de lavar para tirar toda a sujeira do corpo dele. E no final acontece isso. Ela lava o cara, né, velho? O que diabo é isso, velho? Mano, olha isso. Cara, sério, velho. Por quê? Por quê? Será, né, será? Nem deu motivo. Ó, coisina. Nem deu motivo. Eita! Não, a galera é bom tempo. Falou em entrar. Não, não, não. A galera ficou falando que a gente estava passando pano para as mulheres, lembra? A gente só não queria humilhar as mulheres. Boa ideia, bicho. Não, o YouTube está foda. O YouTube está foda. O YouTube está foda, o YouTube está foda, o YouTube está foda. O que? O YouTube está foda. Olha, olha o delay da goleira. Opa! A vida que segue. Ai! Meu Deus, vai se ficar com diante. Que nojo. Bruh. Bruh. Não, e o tipo, assim, está aparecendo com uma do mundo, né? Não está aparecendo. O YouTube está acertesimo. O YouTube pode daria preguiência. O YouTube está acertesimo. E a goleira ainda reclama, velho. Estava muito para você pegar sua bola. Você está fazendo as vagas, pô. Você está fazendo as vagas. Você está fazendo as vagas. Você está fazendo as vagas. Vai se criando um clima terrível. Eu nunca vi um realiza. Você está fazendo o que aí, mulher? Meu Deus. E é claro que tinha que ter aquela parte desesperadora do Mega Senha e do bexigão do ratinho. Com essas pessoas que quando dormem devem relinchar ao invés de roncar. Padre Washington. 30 segundos. Palavra na tela. Já. Páscoa. Ai! Árabe. Shake. Shake, querida. Vingadores. Vixe. Revanche. Martelo. Conan. Nossa. É porque ela não entendeu o Vingadores. Gato. Cachorro. Inimigo. Onça. Meu Deus. Essa menina ficou famosa por causa da voz dela, não foi? Lembrei aqui agora porque ela tem a sua voz masculina, tá ligado? Onça. É. Acho que ela ficou famosa por causa da voz dela e viralizou o vídeo. Peixe. Grande. Mulher. Gato. Peixe. Mulher. Gato. Oliva. Olho. Faz. Uva. Queijo. Vai. Queijo. Requeijão. A rosa. A rosa. A rosa. Narizinho. Narizinho. Boneca. Inflável. Eu não lembro. Beijo. Também não. Mar. Tipo. Ave. Ah. Continente. Continente. Vou ler. Caralho. A pessoa não sabe o que é contínente. Tá de violão. Guitarra. Pequeno. Flutter. Olha o placar aí, ó. 11 a 10. Então tá bom, né? Se ela fizer 2 pontos. Ela empata. Mil. 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 Opa, cadirão. Mil. Opa. 11 pontos pra ele. É o nervosismo. Se ela fizer 2, o que acontece? Ela empata. De novo? Tem que mandar matar uma desgraça dessa. Qual o principal óbito? Explicando. Olfato. Ouvido. Olfato ou ouvido. Para. É o coletivo de que animal? Caralho. Para. Para o coletivo de pesca. Qual o idioma é ensinado por uma professora de italiano? De pesca. Capital do Brasil. Para o coletivo de pesca. Porco. Qual o idioma é ensinado por uma professora de italiano? Espanhol. Espanhol. Altaúma. Qual a capital do Brasil? São Paulo. Não, tio. São Pagos Prezado. Ceará, Alagoas e Egipcios são estados de que região do Brasil? Intonésia. É o quê, mano? São Pagos Prezado. Oficial dos Estados Unidos. Redonda. Redonda. Que cantor e sanconeiro ficou conhecido como o rei do maial? Elvis. Qual o nome da árvore que dá o fruto da jabuticaba? Jameira. Jameira. Alcateia. É o coletivo de que animal? Colombo. Oxi. Qual o nome da varinha que o maestro usa para reger a orquestra? Varinha mágica. Essa, você sabe. Varinha. Qual o nome da varinha que o maestro usa para reger a orquestra? Varinha mágica. Varinha mágica. Qual é o satélite natural da Terra? A lua? Não, não lembro qual que é a vara do maestro. Ah, tá. Eu pensei que você não sabe o satélite. Não, pô. Estou pensando na outra. Qual que é a vara do maestro mesmo? Eu esqueci, velho. Tem tempo que eu não vejo uma vara de maestro. Que material se extrai de uma seringa? Sengue. Uma seringa tira sangue, né, velho? Da seringa tira sangue. Pode crer, velho. Eu acho que ela foi ali mesmo, velho. É verdade. Não julgue. Sangue. 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 Batuta. O criador de abelha. Abelhudo. Abelhudo. Qual é a fruta produzida pelo abacateiro? Abacaxi. O contrário de privado. Descarga. Quantos dias tem um ano bissexto? 130? Nossa senhora. 600. 400? Deu mais de uma chance? 30? 3? É porque vai falando até tentar. 50 mil. Vai, 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 chega e chega. Um ano normal tem 365 dias, não é isso? Isso. Um ano normal. Normal. Pode explicar. Um ano bissexto. Bissexto. Tem dois sexos. Tem dois sexos. É bissexto. Olha o jaropinho aloprando no fundo. Olha o jaropinho. Sexo. Tem dois sexos. É bissexto. Meu Deus. É bissexto. É bissexto. Essas pessoas deveriam ser proibidas de procriarem. É que bonitinho. Deixa só os gatinhos procriarem. Bom, se gostaram, dêem aquele like padrão e comentem qualquer coisa. Fala de tudo. Trazendo aí os... Foi o melhor e o pior. Foi, velho. Não trouxe de nojo, pelo menos. Não trouxe de nojo. Ufa, safe. Até a próxima. Tchau.